Não me gusta gritar E os patos não se descanso Não me sento sem pela minha mãe E eles que só me descanso Só quero ouvirme Com a banda de pesca E muita cerveza 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 E os outros três meses Não me seducem de lá de Madrid E eles me sou de um cego Só quero ouvir-me Com a banda de pesca Ai que buscar o carro que me dá E muitas empresas E muitas empresas E muitas empresas Música Música